A cantora Cesária Évora, conhecida como a diva dos pés descalços, morreu neste sábado aos 70 anos em um hospital de Cabo Verde, como informou a emissora francesa France Info. Évora, nascida na cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente, em 27 de agosto de 1941, se retirou dos palcos em setembro por motivos de saúde. E de Paris, onde estava, decidiu voltar ao seu país para passar os seus últimos dias ali.